O governo brasileiro vai se reunir com a embaixada venezuelana para falar sobre as eleições presidenciais no país. O encontro deve acontecer nos próximos dias e foi um pedido da própria embaixada da Venezuela. Nos últimos dias, os dois países se desentenderam a respeito das eleições. O governo brasileiro disse estar preocupado com a situação no país vizinho após a candidatura de Corina Iores ser barrada e o presidente Lula afirmou que é grave o fato da principal opositora não concorrer. Já a Venezuela emitiu uma nota com críticas à posição brasileira. Caracas chamou a declaração de intervencionista e disse que o texto parecia ter sido escrito pelos Estados Unidos.